Olá, manos e manas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, neste vídeo eu não vou aparecer neste vídeo, tá? Este vídeo só é um pequeno vídeo de um tutorial que eu vou fazer para vocês, tá? Eu não vou aparecer neste vídeo, só é esta telinha que está aparecendo aí no seu vídeo. E vamos agora para o vídeo. E hoje no meu vídeo eu vou ensinar vocês como você baixar aplicativo que não é compatível na sua Play Store com a sua versão do seu Android no seu celular. É, como assim, Cairo? É, aquele aplicativo que não é compatível no seu celular, que tem lá na Play Store, este dispositivo não é compatível com essa versão, entendeu? Baixar ele. Primeiramente você vai ter que baixar este aplicativozinho aqui, que eu estou mexendo ele aqui na tela. Estão vendo ele aqui. Você vai ter que baixar ele, que eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Para você baixar ele. É bem antigo baixar ele, você baixa ele e pronto. Instale no seu celular. Depois que você baixar ele, você vai entrar nele. Você entrou nele aqui direitinho. Aí ele é desse jeito. Ele parece muito com a Play Store. Aí depois disso, você vai aqui na lupinha para pesquisar. Aqui pesquisar PES. E você vai pesquisar o nome do jogo que não é compatível no seu celular. Eu vou pesquisar um aqui só para ver. Deixa eu ver, gente, esse jogo aqui. Deixa eu ver que ele vai aparecer. Não sei que o nome dele é assim. Olha, gente, esse jogo da Moana aqui. Ele não é compatível com o meu celular. Mas ele está aqui baixado, como vocês estão vendo, pelo aplicativo. Como você faz para baixar? É certo. Esse aqui já está baixado. Vou botar em outro aqui para ver vocês. Aqui, nesse aqui. Esse aqui eu não estou para baixar vocês. Você vem aqui em instalar o aplicativo que está lá aqui. Aí vai carregar aqui o aplicativo, gente. Está carregando. Está no zero até o cem. Entenderam? E é, gente. Esse foi o vídeo. Se você quiser gostar, não se esqueça de se inscrever no canal. Dá muito like nesse vídeo. E até o próximo vídeo.